Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão e vamos começar agora mais um caos de oficina. Na verdade, dois caos de oficina. Um vídeo com dois caos de oficina. E os dois envolvem a compra de veículos seminovos, seus senhores. Um aconteceu comigo. Olha só que coisa insólita. Um outro aconteceu com o cliente que a gente vê por que determinadas situações acontecem na vida da pessoa. A gente entende por que criptomoeda tem tanta gente envolvida em criptomoeda. Porque é uma bobagem o tal da criptomoeda. É uma bobagem sem tamanho. É uma pirâmide mundial. Criptomoeda não passa de pirâmide mundial. Se você ver quando a moeda valorizou 30 milhão de porcento, 5 mil porcento, 50 porcento, é porque ela valia 0,001 centavo e agora vale 0,001 centavo. Ela nem chegou a valer 0,001 centavo. Olha o print da matéria que eu tirei aí. Senhoras e senhores, deixa eu fazer um adendo nessa parte do vídeo aqui. Esse print dessa matéria me chamou a atenção porque mais uma dessas supostas criptomoedas valorizou a fabulosa marca de 10 milhões e 650 mil e 707 porcento. Sim, valorizou mais de 10 milhões de porcento. E a matéria disso era justamente chamada para essa valorização, suposta valorização. Eu só não estou entendendo porque o Kogo está me recomendando essas matérias. Muito bem, mas esse token, essa criptomoeda, essa bobagem aí, valia, seus senhores, um valor totalmente incontável no sentido de irrisório, de insignificante. Valia 0,123456789. 9, depois de 9 casas decimais, 41. Então, estava ali, pegou um centavo e dividiu por 10 milhões. Aí, claro que vai ter essa supervalorização. Saiu desse valor irrisório para um valor totalmente irrisório aqui de 3 centavos. E depois, 4 centavos. Esse final aqui não conta, esse número não existe, monetariamente falando. Pode existir economicamente, agora em espécie, não existe moeda com esse valor, daqui para trás não existe. Então, sai desse valor ínfimo para 3 centavos. Isso lá é dinheiro para você ficar se preocupando. Isso lá é dinheiro para você ficar se preocupando. Ah, Netão, mas se eu tivesse um milhão dessas moedas, que quanto dia ganho? Uai, faz o seguinte, tenta resgatar o dinheiro quando você ganhar. Quando você ganhar o dinheiro real, dólar, ou reais em dinheiro, ou libras esterilina, tenta você aplicar em criptomoeda o seu dinheiro, moeda real, e tenta depois resgatar essa criptomoeda. Você não consegue. Então, eles colocam títulos clickbait com uma valorização como essa, mas quando você vai ver o valor dos tokens, que em 24 horas valorizou isso, o Baby Pepe, sei lá, esses nomes escrotos, olha o valor que era, olha o que que virou. É risório, gente. É risório. Como eu já falei, criptomoeda não passa de uma pirâmide mundial. Sem falar que toda semana tem alguém caindo em grope de criptomoeda, tem denúncia de criptomoeda. Portanto, senhores e senhores, quando a pessoa pega o seu dinheiro e coloca num lugar como esse, isso aqui não existe. Isso aqui não há nada no mundo especulativo de investimento que nem... Isso aqui não existe. Só existe por causa disso, porque são valores irrisórios. Quando tem algum valor que realmente vale a pena, o ganho é de 0,5% e olha lá, em 24 horas, olha aqui. É impressionante, senhores. É cada mentira, esse povo mente que nem sente. Vamos retomar o calço de oficina. Você está vendo? Impressionante, né? Mas o primeiro caso é o que aconteceu comigo, vou contar para vocês. Eu estava quase fechando a trovoada, estava no momento de quase fechar a trovoada, apareceu a SW4, cinza aqui, cinza não, prata, avena. Muito bem. Colocou ali, a caminhonete já tinha feito serviço conosco aqui e a caminhonete chegou. Olhei a caminhonete, me ofereceu, ela tal, tal, fui puxar a placa dela. A caminhonete tinha passado aqui com 327 mil quilômetros. Ela apareceu aqui com 180 mil quilômetros, 185. Tiraram 130 mil quilômetros do meio da caminhonete, 140 mil. O cara que vendeu, falou, não, eu não vou vender ela aqui, mas eu baixei aqui a quilometragem. Mas está bom, caminhonete, eu baixei porque ela parece que tem essa quilometragem mesmo. Então vamos voltar ao negócio. O cara, o Mala, pegou ela em negócio, baixou o KM e queria me vender com o KM baixado. Porque para ele, na opinião dele, a caminhonete era tão boa que com mais de 300 mil quilômetros que passavam por 180 mil. Ele baixou o coloco e foi vender. Falei, cara, eu estou fora. Eu estou fora. E o dono, inclusive, autorizou ele pegar o último serviço da caminhonete para checar. A gente ligou para o dono e falou, não, pode passar para ele. A gente imprimiu o último serviço dela. Estava lá, uns 300 quilômetros, o que foi feito, tal, tal. Aí ele veio aqui com aquele migué de picareta. Isso sim, uma picaretagem. Vim aqui com o migué de picaretagem. Não, eu vou ver aqui o que você vai fazer. Eu vou fazer uma revisão dela segunda-feira. A segunda-feira que nunca chega. E eu falei assim, gente, como é que um ser humano chega ao ponto de oferecer para o outro uma caminhonete com a quilometragem baixada? Certo? E assim, ele parece que não sabe o que está falando, né? Com a quilometragem baixada e falar que não, eu baixei porque o caminhonete realmente parece que tem essa quilometragem. Olha a justificativa do cara. Imagina o que ele fez de gambiar dela. Eu falei, não, cara, obrigado, já comprei uma já. Aí no dia seguinte eu comprei a trovoada. Falei, cara, chega, né? Chega. E olha, gente, o combatente, eu saí de Sinop, eu e o encargado do senhor Luiz, e ficamos andando, fomos nas maiores garagens da cidade, a gente foi lá de Sinopo 4. Além de não ter nem uma cinza, tinha uma pior que a outra. Teve uma que o cara falou assim, não, rapaz, eu faço um repasse para você. Eu falei, não, repasse é interessante, repasse é pago o preço de custo, né? Mas eu cheguei lá, a caminhonete só tinha, só duas coisas que tinham acontecido com ela. Só duas coisas que tinham acontecido com a caminhonete. Ela caiu no avião e o trem passou em cima. Mas só, só, não tinha nada para fazer, só isso, rapidinho. Por fim, comprei a trovoada. O segundo caso já é com o terceiro. Ligou ontem aqui e pediu para haver um Corolla. Tá, pré-compra agora, estamos cobrando, estamos cobrando revisão pré-compra. 300 reais, já vou falar um preço, 300 reais, coloca no elevador, examina para você. Se você fizer a revisão pós-compra aqui, troca de óleo, filtro, não importa. A gente abate aquele valor para você, para quem fez o serviço. Aconteceu essa semana, com o inscrito do canal, ele comprou a Hilux, ele é de outra cidade, pagou a pré-compra, veio e fez um serviço na caminhonete e teve o abatimento dos 300 reais. Semana passada aconteceu isso. Portanto, agora, não realizamos pré-compra sem cobrar, certo? Gente, escuta essa. Então, o que tem a ver com a coisa de criptomoeda? Porque criptomoeda é uma pirâmide mundial. É a economia do mais toro. Quem é o mais toro para botar dinheiro naquilo que está lá, certo? Porque o que criptomoeda produz? Qual é o bem tangível que está conectado a ela? É um absurdo. Qualquer pessoa que fale bem de uma picareta como a criptomoeda é maluco. Muito bem. Por que eu estou falando da economia do mais toro? Senhoras e senhores, um Corolla 2010, com 100 mil quilômetros. Motor já feito, cheio de cola aparente. Junto com o cabisote, já dá para ver que foi trocada recentemente. O motor todo feito, mas estranho, funcionamento estranho. Aquele funcionamento áspero, arranhado. E montedor estourado. Coifas estouradas. Rolando na casa de direção. Parabéns do trincado. Os defletores de escapamento caíram tudo. Dentro do paralama tinha torrão de barro. A gente falou para ele, olha, esse carro aqui, eu não conselhei você comprar. Certo? O milionário mandou um áudio para o comprador, para o interessado. Falou para ele, olha, esse carro aqui está com problema. Esse carro aqui é melhor você não comprar. Tal, tal. Explicou o porquê. Era só ele olhar embaixo. Você acredita que o comprador, não o vendedor, o comprador ligou aqui bravo? E o que a gente falou não conduzia com o estado do carro? Você acredita nisso? Não que o motor está novo. Tá, mas isso não é mérito algum. Um Corolla com 100 mil tem um motor novo. Isso não é mérito, gente. Isso é demérito. Um dia, eu estava pensando em comprar um carro esportivo para mim. E estava o anúncio lá. O carro com 40 mil quilômetros. E o anúncio. Motor e câmbio revisado. Para que eu quero um carro com 40 mil com motor e câmbio revisado? Eu quero comprar 40 mil para ter tudo original. Um Corolla com 100 mil tem que estar tudo original. O meu Corolla tem 200 mil original. O do Eugênio tem 160 mil original. Aí o cara compra um carro com 100 mil e fala, não, mas o motor está feito. Isso é demérito. Isso não é mérito. Isso denuncia que o carro foi judiado, maltratado, trabalhado. Isso denuncia o problema do carro. Aí eu falei, cara, se os caras não trocaram, para a brisa, ele está trincado. Fizeram mais o quê? Para mim, está todo mundo vendo que está rachado. Ele ligou falando, não. O que vocês estão falando não corresponde ao estado do carro. Eu fiz o... Deu um retoque na porta. Quem está assistindo a Tony Mac aí? O canal do Tony Mac. Quem viu ele mostrando lá um golpe lá? Do... Quem viu ele falando do Nissan, Sentra? Quem viu? O pessoal fala o preço para o veículo. Fala que tem que fazer só... Chega do Deca lá e joga lá embaixo. Por causa de um suposto problema no reparo feito. Esse é o brasileiro. Me mandaram um vídeo, enviaram um vídeo aqui de um up. A pessoa comprou o up. Sempre barulho de suspensão, barulho de suspensão, barulho de suspensão. Levava no vendedor. Não, o up é esse mesmo, é duro, tem esse barulho. Isso aí faz parte. E a roda meio zambeta, meio cambota a roda assim. Não, é isso mesmo. Até que um dia ele levou para ver o barulho. Estava lá o eixo soldado, torto, mal soldado. A solda quebrou. E amarraram as borrachas assim para não ficar batendo. E colaram o tapete em cima da solda para não aparecer a solda. Mas como é que a pessoa dessa consegue dormir à noite? Como é que o ser humano que faz isso consegue dormir à noite? Será que alguém acha que esse lucro vai te trazer algum benefício a longo prazo? O que é a longo prazo? É curto prazo? Gente, aqui se faz e aqui se paga. Aqui se faz e aqui se paga. Portanto, eu vendo essas verdadeiras picaretagens que o Boris Boris não fala. Impressionante. O negócio do Boris Boris é criticar serviços preventivos que o pessoal do chão de oficina, de oficina comprometida com a qualidade, desenvolve devido a uma demanda de mercado, que é o caso do protocolo Águia. A gente desenvolve... Não interessa o que a fábrica faz. Não interessa pra nós o que o engenheiro projetou. O engenheiro, gente, o engenheiro projetou bandeja de rancho sem trava. Engenheiro. Engenheiro de uma marca de peça projetou a porca do pivô. Ó, o buraco da porca tá aqui embaixo e a porca fica um tanto assim, uma porca castelo. Vocês têm que ver, é cada absurdo. Uma areia foi projetada por algum engenheiro? Olha o demônio! Olha o demônio! Ou um grupo de engenheiros? Então o chão de oficina, o dia a dia, a vida real, nos traduz comportamento do veículo, que ensaio de laboratório ou programas de máquinas de exaustão de movimentar mil vezes, muitas vezes não tem. Porque em laboratório, naquelas máquinas que fazem movimentos repetitivos, não existe o fator contaminação. E toda vez que o fator contaminação entra no componente, qualquer ensaio de laboratório cai por terra. Senhoras e senhores, aqui nesse momento da edição de vídeo, a gente vai editando o vídeo e depois vai vendo algumas frases que ficaram soltas. Eu fiz o adendo da criptomoeda, faço um adendo agora sobre a figura do engenheiro. Eu não estou criticando a figura do engenheiro. Eu só quero falar que engenheiro, assim como qualquer ser humano, também erra. Esqueci de falar desse detalhe. Existem carros perfeitos, existem carros que não dão problema, existem projetos que duram muito e é verdade isso, isso é verdade. Portanto, o que eu quis dizer neste momento que vocês acabaram de presenciar aí, é que engenheiro também erra, assim como qualquer ser humano. E eu quero colocar que toda a manutenção de veículo é preconizada pelos engenheiros da falha. Portanto, a gente precisa deles, dos engenheiros e dos seus projetos de manutenção, tanto quanto eles precisam de nós, mecânicos, comprometidos com a qualidade. Mas que existem algumas falhas de projeto até na manutenção, existe. Na própria Toyota não existe previsão de troca do filtro pessoalizado. É o filtro para ser eterno. E a gente aqui, do lado de cá da vida real, ensinamos uma troca a cada 80 mil quilômetros. Existem relatos de pessoas que falam que na concessionária não se descarboniza mais motor. E vocês estão vendo aí os motores cada vez mais carbonizados aparecendo? Portanto, a minha intenção neste momento foi justamente essa, apontar que todo engenheiro, por ser ser humano assim como eu e você, comete erros também e acertos. Na grande maioria das vezes acertos, beleza? Temos que deixar clara a nossa mensagem. E aí, a gente desenvolve esses programas de manutenção e tem gente que duvida ainda. Tem gente que duvida. Então, senhoras e senhores, na hora de comprar um carro, tenha cuidado, leva o seu mecânico. Se você não confia no mecânico, que nem o carro desse rapaz do Corolla, se você não confia no mecânico nem para examinar o seu Corolla, para que você trouxe aqui, cara? Porque é um absurdo, gente. Você não confia aqui porque ele mandou aqui. Esses dias, um me perguntou pelo zap assim, Neto, então entre o Hilux 2004 e o HP 2004. Falei, não, HP nunca. Era 200 Triton, 24, 4, 10, 56. Falei, nunca. Mas por quê? Aí ficou querendo saber o porquê. Falei, cara, pelo amor de Deus. Não, não presta. Não, mas Toto é caro. Falei, véi. Picante também é caro. Tostinho. E aí? Caneta Montblanc também é caro. A loja do Tag House também é caro. E aí? Agenda Moleskine também é caro. Uma agenda Moleskine, senhoras e senhores, 150 reais. Aí você compra uma igualzinha, 15. Enfim. Senhoras e senhores, dois carros de oficina acontecidos aqui agora, essa semana. Um no período da compra da Trovoada e um aconteceu ontem. Eu falo, meu Deus do céu, o que esse povo tem na cabezinha? Ele quer trocar você. Agora, essa do cara ofereceu para mim a caminhonete, me convencendo a comprar ela, porque ele baixou o caminhonete, porque ela está muito boa, e eu deveria comprar, porque passava por 180 mil. Tipo assim, ele queria que eu, junto com ele, enganasse uma pessoa, que eu comprava por 180 mil, ia dar uma caminhonete por 180 mil, mas quando eu fosse vender, ia ter 140 mil passado, voltado. Então, senhoras e senhores, não compre veículos seminovos com componentes importantes revisados. Não tem por que revisar. Ou trocar corredentado, óleo, filtro, ok. Descarbonizar, ok. Isso faz parte. Agora, revisar, biela disso, bronzina aquilo, não sei o que. Pistão forjado, não sei o que, não sei o que. Por que de carro esportivo é isso. O pessoal compra carro esportivo e fuça, fuça, fuça. Aí não presta. Aí estraga o carro. Impressionante. É impressionante, cara. O ser humano é complicado, né, gente? E essa do Corolla aí, por isso, o que tem a ver os criptomoedas? Porque a pessoa faz força para se enganar. A gente passou para ele, era só ele vir aqui olhar o veículo. Ele mandou alguém, na verdade, ele mandou alguém trazer o carro aqui. Por isso que o milionário passou o áudio para ele. Foi assim que aconteceu, o que aconteceu? E ele disse que não correspondia. Eu falei, leve em outro lugar. Sabe uma coisa? Eu queria que ele comprasse esse carro e quando começasse a andar, barulho e tudo, ele lembrasse do que a gente passou para ele. Aí ele vai se arrepender amagamente. Agora, pergunta de um milhão de dólares. Se não confiou no oficina, por que trouxe aqui? Por que trouxe aqui? É impressionante, né? Um outro cliente, esses caras que mochiba, gente. Nossa, eu tenho raiva de gente mochiba. Eu peguei até um asco. Peguei uma certa aversão. A gente mochiba. Gente, que tudo nele é na base do dinheiro. Dinheirista, dinheirista. Quanto que vai lucrar? Quanto que não vai perder? Gente, isso dá uma aversão. A pessoa não vive. A pessoa, ela assim, ela se... Ela se... Se consome a si mesmo pelo amor ao dinheiro. Querendo fazer uma revisão nesse W4, que trocar a turbina e tudo. Não há prata. Tem uma preta trocando turbina. Essa vai ter um serviço. Trocando de uma a outra também. E aí o cara não queria limpar o radiador. Não queria trocar o radiador que estava ressecado. Não queria limpar o tanque. Falando que a gente queria pôr o serviço. Se não for esse protocolo aqui, não fazemos. Saiu dando show, não sei o que. Ficou sentado aqui uma hora ligando para ver a turbina. Comparando a turbina nova minha com a turbina recuperada da rua. Ah, velho. Por favor. A pessoa tem que dispensar o serviço, né? Mas então, senhoras e senhores. Geralmente as pessoas, elas... Devido ao amor ao dinheiro, elas investem em criptomoedas. Devido ao amor ao dinheiro, elas... Ela é mesquinha. Devido ao amor ao dinheiro, elas se auto-enganam. Porque como eu já falei outras vezes, o golpe... Ele só acontece porque você colabora muito mais... Contra o golpe do que o golpista contra você. É você que se aplica o próprio golpe. É você. Na maioria das vezes, você colaborou com 80% do golpe que você levou. Certo? Ou foi muito ingênuo. Ou foi muito... Acreditou demais. Ou o golpista está ganhando alguma coisa. Geralmente é assim. Beleza, senhoras e senhores. Gostaram de mais dois casos de oficina? Vira e mexe. Vou gravar esses vídeos que vocês gostam bastante. Vocês estão pedindo. E assim... Nós encerramos mais um vídeo do BDA. O seu canal de caminhonetes. Que lá, certo? Não só um vídeo, né? É um... Gaúzio de oficina.